Fala meus amigos, eu sou o Sondeco e esse é um vídeo de apresentação para os meus novos seguidores. Vocês têm que saber que eu faço três tipos de vídeo. Um desses tipos é o segurança digital financeira. Nesse tipo de vídeo, vai sempre ter esse símbolo aqui do lado e nele eu vou falar de maneiras para que você se proteja contra golpes e você conseguir proteger o seu dinheiro. O segundo tipo de vídeo que eu faço é o bota a boca no mundo. É com esse símbolo aqui, vai estar escrito bota a boca no mundo. É nesse momento que eu falo de tudo que está errado nesse mundo ou das coisas que eu não concordo. Eu boto a boca no mundo, sento o malho e apresento soluções e uma análise não tão detalhada sobre o problema porque o tempo é curto. E o terceiro tipo de vídeo que eu faço é com esse símbolo aqui. É o Dezoeira NeverEnders. Cara, quando você vê isso aqui escrito, você tem que saber que a zoeira não acaba, a zoeira não tem limite. É um vídeo de diversão e eu vou queimar o cosmo da zoeira até o sétimo sentido para fazer você rir, valeu? Então é isso, galera. Se você já me acompanha ou se você é novo, se você ainda não se inscreveu, ou se você ainda não me segue, me siga e curta os vídeos. E assim eu vou conseguir fazer conteúdo muito melhor para poder não só te informar, mas também para poder entreter você, valeu? Um forte abraço. Fui. 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 Obrigado.